Se eu não sei como precificar, se eu não entendo como que eu vou calcular, né? Então, como que eu vou querer ter lucro se eu não consigo nem saber, por exemplo, quanto que eu estou gastando para produzir, tá? Então, muita gente vai pedir recomendação, as recomendações vão vir, mas é isso, gente, infelizmente é dar um tiro no escuro, tá? Porque você, para você saber realmente se você está tendo lucro com aquilo que você está fazendo, você precisa conhecer mais do seu negócio, e nós vamos falar um pouquinho mais sobre isso hoje ainda, tá? Mas você precisa conhecer tudo o que você põe dentro do seu negócio de roupa de mesa.